Começando pelo acoplamento Eu não falo que isso aqui é o maior Muitos em comunidades de arquitetos Por aí, mundo afora Fala que acoplamento É o maior inimigo de um arquiteto Que ele precisa combater isso aqui Que a maior dor de cabeça que existe É o acoplamento Mas eu vou falar que não são dos acoplamentos Que vem as maiores dores de um arquiteto As maiores dores que eu já senti E sempre sinto É com integrações Sempre Você bota um componente arquitetural novo Bota um key cloak lá Esse componente arquitetural começa A precisar ser utilizado de N formas Inclusive, sei lá Uma ferramenta interna Vai doer É uma integração que você tem com ele E talvez você tenha que adaptar ali Para usar, sei lá Um login com o Google Um login social Você vai sofrer com isso aí Ou então internamente Ou entre sistemas Que eu contratei um serviço Se falhar Como que você trata isso daí Se estiver lento Como é que você trata É muito mais complicado Do que questões aqui De acoplamento sistêmico Então assim É uma dor também Porque o acoplamento pode gerar Erros Problemas Na nossa aplicação Altera um ponto Quebra outro Está fortemente acoplado Pode gerar até problemas Que a gente não percebe Vai perceber em produção Difícil de testar Difícil de detectar Difícil de diagnosticar Quando acontece Então o acoplamento Também é um problema Principalmente aqui Aqui ele é totalmente Invisível para a gente É lá na camada de dados Não tem Poucos Tratam Os erros Como deveriam E aí o tratamento de erro Fica só na camada de aplicação Às vezes é um erro Meio Mascarado De novo Uma maneira que você tem De resolver isso aqui São com objetos de banco Como eu falei antes Bota uma PROC Bota uma VIEW Coloca controle de permissão Se diminuir Esse problema de acoplamento Não fez isso Dois micro serviços Acessa a mesma tabela Está no código A responsabilidade Tem que se preocupar em dobro Gerou um acoplamento Dos dois Está acoplado Tem dois caras aqui Usando A mesma tabela O mesmo esquema Está acoplado Beleza? Gerei um acoplamento A nível de dados Bom Outra coisa Complexidade nas migrações É complexo Migrar dados Trazer Uma carga de dados Nova Um cara pode impactar O outro Então É mais complexo Precisa ser mais bem Pensado Porque uma carga De dados Porque uma carga de dados Nova Um volume maior Ou um volume Diferente de dados Pode impactar No outro serviço Né? Durante Ou depois Do processo Então nós temos Esse tipo de dor Aqui Forte Muito forte Também Beleza? Não dói tanto Quanto o acoplamento Mas acaba sendo um problema Que é mais pontual Né? É mais quando a gente Precisa efetivamente Fazer uma migração De dados Inclusive Se você um dia Falar Legal Agora eu vou Colocar em um Database separado Micro Database Separado Ali Vou começar a trabalhar Com micro Databases Vai doer Porque eu tinha Todo mundo Usando a mesma String de conexão E talvez eu tivesse Aqui queries Usando Entidades De mais de um Database Vou precisar Mexer aonde? No código Mudar a forma Como os serviços Trabalham Então O acoplamento Forte que eu tive Aqui Gera Uma complexidade Grande na minha Migração de dados Inclusive estrutural Se eu quiser mudar Para o modelo Micro componentizado Tá? Outra coisa Concorrência Né? E bloqueio É... O que eu estou Querendo dizer com isso? Eu tenho vários Microserviços Acessando a mesma Tabela Eu vou ter Dependendo do Do contexto Ali Nível de isolamento Dependendo do nível De isolamento Transacional Que você tem Se você tem Ele read committed Por exemplo É mais tranquilo Read uncommitted É mais tranquilo Ainda Mas se ele for Serializable Que é tipo Fila indiana Ele loca a tabela O que vai acontecer? É... Eu vou tendo Mais locks Inteiro, né? Na minha entidade inteira E isso vai fazendo Com que eu tenha Problemas ali De performance Tá? Então eu tenho Concorrência E bloqueio E isso também Acaba gerando O próximo ponto Nosso aqui Que é uma dificuldade Na escalabilidade Do nosso Do nosso database Por quê? Porque imagina o seguinte Eu tenho um Microserviço aqui Que, sei lá Tá tendo um consumo Muito maior Né? E aí eu preciso Talvez aumentar ele Colocar mais memória Mais processamento Ou até horizontal Né? Colocar um outro Uma outra instância De microserviços Processando ao mesmo tempo Ali bombardeando o banco É... O que vai acabar acontecendo? Eu vou ter Um consumo maior do banco A partir de um conjunto De microserviços E eu não aumentei o outro Né? Talvez o outro aqui Sofra com isso Ou As novas instâncias Aqui também Elas concorram entre si E gere ali Um problema Pra elas Né? De escala Afinal de contas Ela não está competindo Somente com a outra Versão dela Está concorrendo Com outros serviços E talvez esse aqui Que estava quietinho Com uma performance Ótima aqui Respondendo ali Pro usuário Pô, botei cinco Instâncias novas Aqui pro microserviço Novo De uma integração Caiu a performance Esse outro cara Aqui começa a ser Impactado Então Esses problemas De escalabilidade Eles começam a acontecer Tá? Devido a concorrência A bloqueio E também As outras questões Ali de consumo Mesmo Tá?